Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elton. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de ciência. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. E hoje nós vamos falar um pouquinho do sistema respiratório e os órgãos que compõem o sistema respiratório. Tá bom? Bom, pessoal, a primeira coisa que nós temos que saber sobre o nosso sistema respiratório, nós dependemos diretamente do oxigênio para a nossa sobrevivência. Nós utilizamos o nosso oxigênio para as nossas reações químicas, para a manutenção do nosso corpo, ou seja, para a geração de energia. Então, para isso, nós temos alguns órgãos que são responsáveis por essa função. Então, hoje nós vamos conhecer esses órgãos do nosso sistema respiratório. Primeiramente, nós temos a nossa narina, tá, pessoal? Que nós conhecemos também como nariz, tá? Qual que é a função do nosso nariz? Além de captar o oxigênio, o ar na respiração, eles contêm os pelos. O pelo, ele tem uma função de filtrar o nosso ar, tá? Filtrar ali sobre as poeiras que pode adentrar, né? Algumas vezes, alguns insetos. Então, esse pelinho que nós temos no nariz, ele tem essa função, tá? De impedir passagem de partículas, de poeira. Logo após adentrar as narinas, nós encontramos as conchas nasais. As conchas nasais, elas têm uma função muito parecida com a da narina, né? De filtrar o ar que entra. Porém, além dela filtrar, né? Ela vai aquecer o ar, tá bom? Pela mucosa, ela tem essa função de aquecimento do ar, né? E umedecer também o ar pelas mucosas, ok? Então, a cavidade nasal, ela tem a função de filtrar também o ar que entra, umedecer o ar e esquentar o ar. Ou ele pode esquentar o ar, ou também, né? Ele pode resfriar o ar. Se for um ar muito quente, né? Ela também tem essa capacidade de diminuir a temperatura do ar. Logo após a cavidade nasal, nós temos a faringe. A faringe, nós já falamos no sistema digestório. Ela é um órgão que interlita nosso sistema digestório e o respiratório. Essa porção, onde nós vamos encontrar a epiglode, que é aquela válvula que vai, na hora da digestão, na hora da alimentação, ela vai fazer esse fechamento do lado da traqueia, que é o lado da respiração. E quando nós vamos respirar, ela faz a abertura, ok? Então tá, pessoal. Depois da faringe, nós temos a laringe, tá? A laringe é onde se encontram as nossas cordas vocais, tá ok? Esse pedaço dela encontra as cordas vocais. O interessante, né? Com essa passagem das cordas vocais, quanto mais grossa for a corda vocal, mais grossa será e grave a sua voz. Quanto mais fina, mais fina será a sua voz, né? Nós podemos perceber, no homem, a voz é mais grossa, na mulher, a voz é mais fina. Isso quer dizer, né, dessa função das cordas vocais. Pessoal, após passar pela faringe, pela laringe, ele vai chegar na traqueia, tá bom? A traqueia, pessoal, ela é um tubo muito parecido com o aspirador, aquele aspirador de antipó, aquele tubo que você tem. Ela vai ter anéis de cartilagem. Qual a função desses anéis de cartilagem? Não deixar a traqueia fechar, tá? Então, a função dela é ela permanecer aberta. E qual que é a função dela? Somente a passagem do ar, que vem do meio externo, tá? Daquele processo. Narina, cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia. Na porção final, a traqueia bifuga, tá? Ela vai um pouco para o pulmão direito e um pouco para o pulmão esquerdo. Lembrando que os nossos pulmões, ele tem uma diferença de tamanho, tá? O do lado esquerdo é menor que o do direito, pela presença do coração, ok? Então, pessoal, quando a traqueia bifuga, né? Adentrando no pulmão, ela muda o nome, tá? Ela vai ser chamada de brônquios, tá, pessoal? É mais uma ramificação da traqueia, ok? E esses brônquios, ele vai ramificar formando os bronquíolos, tá? Que são essas pontas. Se você olhar de cabeça para baixo o pulmão, ele vai parecer uma árvore. E ele tem o nome. É a árvore braquial. Tá ok, galera? Então, a traqueia vai bifugar, né? Um vai para o lado direito e o pulmão esquerdo. Ela fica dentro do pulmão e lá dentro ela vai se dividir em bronquíolos, né? Os brônquios, ele vai se ramificar transformando os bronquíolos, tá? E na ponta desses bronquíolos, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles vão ser responsáveis pela troca gasosa. Ou seja, a entrada de oxigênio para a nossa corrente sanguínea e a retirada do CO2 produzido pelas reações químicas, tá? Então, o sangue aqui, que estará rico em CO2, irá trocar nos alvéolos, né? Irá dispensar o CO2 e absorver o O2, que é o oxigênio, fazendo toda a trajetória novamente, tá bom? Então, galera, a nossa aula, essa primeira aula do sistema respiratório, vai ficar por aqui. Na próxima aula, na segunda parte desse vídeo, nós vamos falar sobre a respiração, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.